Tchou Galho Jacó! Tchou Galho Jacó! Tchou Galho Jacó Testando? Alô! Ai! Gente! Que isso! Assim! Ah, legal! Coa coa coa! Coa 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 coa! Coa 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 coa! Dançar comigo,eu sou Galho Jacó! Coa coa coa! Coa 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 coa! Coa 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 coa! Vem nesse bar, eu vim cantar! Cocoricó, 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 cocoricó Mas já comigo que eu sou um velho já cococó, cocoricó, 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 cocoricó Na telinha sou bom quando vejo o sol Eu sei que tenho jeito de artista, vou virar capa de revista Galinho assim não tem igual, sou um cantor sensacional Quando eu sou novo pra pintar, eu sei cantar, eu sei dançar E no embalo dessa canção, vou conquistar seu coração Cococó, cocoricó, 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 cocoricó O galo já cococó, cocoricó, 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 cocoricó Vem nesse bar, eu vim cantar, cocoricó, 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 dançar comigo que eu sou um galo já cococó, cocoricó, 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 na telinha sou bom quando vejo o sol Vem cantar, dançar comigo Quero ser seu novo amigo Canta comigo agora! Co-co-co, co-corico-co, co-corico-co Dançar comigo que eu sou um belo-jaco-co, co-corico-co, co-corico-co-co Aí tem esse brazinho, então bate palminha comigo Co-co-co-co, co-co-co-co, co-co-co-co Dançar comigo que eu sou um belo-jaco-co, co-co-co, co-corico-co, co-corico-co Na telinha estou bovado, vejam só! Tô chegando, tá vendo? Co-co-co-co, co-co-co, co-co-co-co-co-co Co-co-co, co-co-co-co, co-co-co-co-co Tchau, gente Bye, bye Galho Jacó